Sigam Dani Rodrigues Ponto Oficial no Instagram, Dani Rodrigues no Facebook e Dani Rodrigues Ponto Oficial no Youtube. Sigam a galeria! Nem quero saber Se o clima é pra romance Vou deixar correr De onde isso vem? Se tenho alguma chance Que a noite vai descer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ver você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ver você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso Uma noite então Ligue e contrate em 799678116 Ou 99491660 Dani Rodrigues Cuida, bebê! Música Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos Pegue todos os CDs Pegue todos os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar do meu coração Seu amigo Danilo DS Home Studio Aqui tem qualidade Ai, que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Você Charminho doce Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E é só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e se sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Dami Rodrigues Cuida, bebê Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no seu cabelo lindo Fiquei Fiquei feliz Fiquei feliz Mais uma vez Vem ter o seu contato Fiquei feliz Descrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei Não parei mais de dançar E você foi embora Agora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Que seja apenas um vendaval E o amor vença No final No final Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta